Galerinha do canal, muito feliz, bati 900 inscritos no canal E falando, deixa like, se inscreva, tô em live nesse certo momento Especial de 900, galera, let's go rumo a mil, ó Falei, desafios, vai ter mil inscritos até semana que vem Sexta-feira eu vou fazer um desafio proposto pra vocês, tá? Beleza, galera, tamo junto, 900 inscritos E sabe o que isso aqui merece? Merece uma dancinha, ó Vai, tô dançando, vai, tô dançando Vai, 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 tu Vai, vai, let's go Lele, let's go Let's go, go, go Let's go, go, go 900 inscritos Porra Ai, corona 900 inscritos Então é isso aí, galera, brigadão 900 inscritos Tamo junto, porra Uma mil Cês são fodas, desgraça É isso aí, galera, brigadão